Olá, amigas, bem-vindas mais uma vez aqui ao Coisa de Mulheres. Para quem não me conhece, eu sou a Carmen e hoje eu trago-vos um vídeo com mais uma receitinha para vos ensinar a fazer, ou eu acho que vocês também já sabem fazer, mas assim, para vos mostrar como é que eu faço um suco detox, assim, para tirar aquelas gordurinhas, aqueles excessos que nós tivemos assim na época natalícia, não sei vocês, mas eu acho que sim, eu acho que todas nós abusamos um bocadinho. E então eu decidi mostrar, partilhar com vocês o que é que eu tenho estado a fazer. Este sucozinho aqui é muito, muito bom, eu estava a me sentir assim muito inchada, muito, sei lá, sem graça, estava com muita preguiça também, sentia-me muito cansada, sentia-me assim, sei lá, olha, eu acho que eu me sentia muito feia, dava a impressão que eu estava mesmo muito mais gorda e que eu tinha engordado muito. Realmente eu cometi alguns excessos, mas eu acho que não eram tantos. Mas é assim, se vocês quiserem saber como é que foi que eu fiz este sucozinho detox para começar a desinchar um bocadinho e para me ajudar no meu próximo regime, na minha próxima dieta que eu já comecei, é só acompanharem o vídeo. Até já! Então eu já tenho aqui agora os ingredientes para vocês verem o que é que foi que eu usei para este suco detox. E eu vou-vos passar a mostrar. Eu precisei de um mixer, vocês utilizem o que vocês tiverem em casa. E os ingredientes que eu usei foram, eu usei ananás, usei pepino, usei o gengibre, usei, que é um dos grandes vilões deste suco, uma folha de couve. Se vocês por acaso não tiverem couve, porque principalmente para as pessoas que vivem na Europa, às vezes é muito difícil nós acharmos este tipo de couve. Vocês podem usar algumas folhas de espinafre ou então o tal chamado mangold. Eu não sei como é que se diz muito bem em português, mas em alemão aqui é o mangold. Eu vou tentar pesquisar um bocadinho como é que se chama e depois deixo aqui na caixa de descrição. Outra coisa que eu também utilizei foi o limão. Uma dica que eu vos queria dar, quando vocês utilizarem limão ou se vocês não quiserem limão, podem utilizar uma laranja ou podem utilizar o tal famoso pomelo. Sempre que vocês utilizarem um destes citrinos para o vosso suco detox, convém vocês tirarem a casca, mas não tirarem esta partezinha branca que fica aqui, porque esta partezinha branca é que nos vai ajudar a tirar as nossas gordurinhas localizadas. Depois, outra coisa que eu também utilizei foi um morango. Porquê? Porque eu, acho que já deu para vocês perceberem, eu gosto muito das coisas doces. E então, comigo às vezes não consigo tomar este suco assim, tão, só sem açúcar ou sem um bocado de mel. Então eu prefiro aromatizá-lo um bocadinho mais ou adoçá-lo um bocadinho mais com algumas frutas. E então eu preferi o morango, porquê? Vocês sabem que o morango é uma das frutas com menos calorias que temos. No cardápio de quem está a fazer dieta, o morango não deve faltar, nem o ananás para nos ajudar a tirar estes quilinhos e estas gorduras localizadas. Outra coisa também que eu utilizei foi a chia. A chia, acho que eu, para quem me segue no Instagram, acho que eu às vezes posto algumas bebidazinhas que eu faço. A chia é nada mais nada menos com uns granjinhos assim, é da família da linhaça, mas é um bocadinho mais fininha. E eu gosto muito da chia, principalmente para aquelas pessoas que estão em regimes alimentares, a fazer dietas, ou para aquelas pessoas que têm aquele intestinozinho preguiçoso, a chia é muito, muito, muito boa. Depois, outro conselho que eu vos queria dar. Ah, eu utilizei também água, eu usei mais ou menos 300 ml para esta quantia que eu vou usar. Eu gosto muito, mas isto é opcional, de gelo. Vou-vos mostrar, eu gosto muito de algumas pedrinhas de gelo assim, mas quer dizer, é opcional. Uma dica que eu vos queria dar também é sobre os adoçantes. Realmente, nos primeiros dias é um bocado difícil nós usarmos este suco assim, sem um bocadinho de adoçantes. Eu não aconselho ninguém a pôr, a usar mel ou açúcar normal. Eu, neste momento, estou a utilizar o stevia. Eu acho que dispensa apresentações, acho que todo mundo já ouviu falar que é uma plantazinha e que se está a fazer várias coisas dela porque tem menos calorias que o açúcar proveniente da cana-de-açúcar. Então, esta é outra plantazinha que nos adoça as coisas, mas é a tal chamada stevia. E ela vem assim, vocês conseguem em qualquer supermercado. Então, agora vamos começar para vocês verem mais ou menos como é que foi que eu fiz. Aqui dentro do mixer, eu lavei todos os ingredientes, mas não tirei as cascas. Eu vou fazer tudo assim como eu tenho feito. Eu vou usar este bocadinho de pepino, vou usar o ananás, vou pôr tudo aqui no mixer, assim. O gengibre também é um grande vilão aqui neste caso porque vocês sabem que ajuda também a queimar as nossas gordurinhas e é precisamente por isso que estamos a fazer este suco detox, né? Porque no Natal e Ano Novo acho que abusamos todas. O gengibre eu também não tiro a casca. Eu vou usar esta folhazinha de couve, o meu morango e o meu pedacinho de limão sem sementes, atenção. Depois eu vou utilizar o chia, é como vos digo, é opcional. Se vocês não tiverem o chia, usem a linhaça. Eu vou usar uma colher de sopa, não muito cheia de chia, que eu gosto muito. Acho que já me habituei à chia e é boa realmente. E vou utilizar água. Há pessoas que gostam com leite, mas eu não acho isso boa ideia. Eu faço mesmo com água. E atenção porque eu já estou muito, muito diferente. Vou usar o meu gelozinho, que eu gosto das coisas bem geladas, bem frias. Assim, e vou bater aqui. É a tal coisa, o adoçante é também opcional. Vocês é que sabem se usam ou não. Eu neste momento já consigo tomar ele sem o açúcar. Ou sem a estévia, neste caso que eu estou a usar. Agora vou bater tudo junto e depois vocês vão ver como é que ele fica. O nosso suco já está pronto. E agora vamos ver como é que foi que ele ficou. E é assim. Há pessoas que não conseguem também beber ela assim e têm a necessidade de coar. Para isso vocês usam, por exemplo, um passador. Podem usar. Eu pessoalmente não uso nenhum passador. Eu uso ele assim mesmo. Eu tomo ele assim porque já me habituei. E realmente ele é assim. É muito, muito bom. Eu tenho estado a utilizar e gosto muito. Pois é amigas, isto foi tudo. Eu queria que vocês vissem como é que ficou o meu sucozinho detox. Para ajudar na digestão de tudo o que nós ingerimos durante as festas. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Beijinhos, gica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho